Conjunto de equipamento, armas, uma mão Nossa, muito melhor isso aqui, velho Dá muito mais dano, custa 5 mil Aqui já vai ajudar Isso aqui já ajuda muito Consigo me livrar desse cara mais rápido Agora eu preciso passar numa loja Onde é que tem loja aqui? Aqui tem loja, né? Vamos lá na loja 120 metros pra cá Vamos lá Caralho, missão aqui em cima Beleza Mas primeiro eu preciso comprar material É a rato de esgoto Não olhando muito errado Bora, pula Isso Aqui, né? Isso Voltando pra aqui em cima Não tem missão, né? Valeu, Nikitos Boa noite, cara Descanse bem Que isso, porra Não tem nada não Corre, corre, corre Arnô 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 Você devia falar em corrida? Tá bom, você quer vir? Vamos Você quer vir? Vamos Otário Otário Vamos Sobe Sobe Tá que pariu Sobe 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 Animal De teta Vamos 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 Só mais essa missão aqui E a gente vai lá pro FIFA Seu animal de teta Rotundou Ok Ele vai tentar chegar ao Templário E dizer o que sabe Assassina-o Antes que a Guarda Nacional Possa chegar até ele Ok Ele está lá embaixo Fugindo pelos esgotos Tá bom Desce Desce Ah tá Tem escada aí pro esgoto É isso mesmo É isso mesmo Parado Parado o que rapaz Tá tudo sob o controle Ele porra Eu Na sua cabeça Olha que lindo Olha que lindo Ok Ok Não deixai ninguém passar por aqui Ele pode tentar voltar Nunca encontraremos o desgraçado Desse linho de rato Tá pronto O maldito vai voltar por aqui Com certeza Droga Aham Se você acha que eu realmente Vou passar por aí Beleza meu brother Você é muito inteligente Aqui 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 Tranquilidade Tranquilidade Mas faz que Ah Mais fácil do que Arrancar a pétala de flor Agora você tem que lembrar Por onde Vai tomar Muito obrigado Davi Valeu por seguir o canal Seja bem-vindo Oi Jesus Ah Ah dá pra subir aqui Não dá Dá Vamos 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 Só sobe Isso Foi por aqui que eu vim Acho que sim Não tô fazendo nada Vem cá Essa porra Pronto Pronto Já eras Já eras Já eras Já eras Na garganta Assim Pra aprender Como é que faz Sobe Sobe aí Perteiro Isso Aprendeu rápido O manganão Agora Agora Só sair aqui De fim Opa O que é que tem aqui Vamos ver Esse baúzinho Maravilhoso Vamos Vamos pra aqui Pra fora Isso Próxima missão Vamos fazer viagem rápida Vamos Tô nem aí Vamos fazer viagem rápida Chegar logo lá Essa missão Essa foi muito curta Mano Vou fazer mais um Aqui Aí a gente vai pro FIFA Pensei que essa ia dar muito trabalho Deu nada de trabalho Eu não sei te dizer Lipe Provavelmente sim Brother Porque esse jogo Foi lançado em 2014 Alguns computadores Mais antigos Conseguem rodar ele Eu acho Se não for Em Full HD Pelo menos Tipo Em qualidade média Roda com certeza Eu acho Com certeza Eu acho Sou muito burro Ué Coop Que Espero Tá bom Que glitch foi esse? Onde é que eu vim parar? Se eu fizer isso, quero sair da França Posso te conseguir uma passagem de navio De Marcélia para o Egito em 4 dias Do nada assim é Israel, beleza? Hum Oxente Boa piada Só falta me dizer que a moeda tem o mesmo brasão Ah, não tem não Se tivesse assim muita coincidência Alguma coisa nessa memória impede nosso acesso aos dados do Elixir Aham Pronto, arrumou Agora onde será visita em Viva o lugar? Outra sequência de DNA talvez Só tem um jeito de descobrir Pula Vamos tentar descobrir que porra é o que tá acontecendo aqui né gente Embaixo da basílica, mano Não fujas Duem os capangas iguais Tu não retirarás mais What the fuck Algo não está certo Deve ter como se permite fazer um lugar de Flash Vou vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer E eu vou morrer Mandei Eu vou morrer... Eu vou morrer velho Caralho, mano, what the heck? Tentar... Caralho, velho. Calma aí. Vou botar o botão. Vou dar a volta aqui pela esquerda, velho. O que será que tem aqui? O que é que vocês vão fazer, brother? O que é que vocês vão fazer? Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. A gente fez uma parada pra distrair o povo. Ok. Tá que pariu. Pula. Vai, brother. Mano, não posso passar por aqui? Aí que eu me fudei mesmo em jogo. Pronto. 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 O que será que aconteceu com você, brother? O que será que aconteceu com você, brother? Ah, não posso passar por aqui, de repente. E tu morreu de novo? Aí está. Nossa, mano. Fudeu, 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 muito, fudeu, muito, 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 muito. Menos um. Menos um. Ok, menos um Tá que pariu, viu Menos um Será que eu vou achar um bomboa de fumaça aqui? Ia ser muito bom, velho Não, não achei Mas pelo menos achei remédio Ok Aham Caralho, tem muito bicho aqui Tem muito cara aqui Muito, muito cara aqui Tem muito cara aqui Ah, porra, foda-foda-foda-foda-foda-foda Ninguém me vê não, ninguém me vê não, ninguém me vê não, tá Ninguém me vê não, valeu Valeu, prazer Mas o que? Ninguém me viu Mano, eu tô muito na merda aqui, velho Eu tô muito na merda aqui, velho Por ali, ah, bem Que diabo está acontecendo? Estou te vendo, defunto Tu enfrentarás a minha desviar com a tarde Ok Caralho, velho Ei, pecai-o Mata! Não, não, mano Vejamos, que eu vou tirar em ti? Atravessando? Puta, os caras bloqueiam tudo, mano Pariu Vocês vão vir ou não vão vir, caralho Ok Ok Não, ainda é a primeira vez que eu tô jogando, cara Eu tô sofrendo Tá, que pariu Tá, que pariu, velho Negócio chato da porra Eu estaria gostando mais se não tivesse tantos bugs, mano Gastei praticamente todos os meus recursos, velho Bora Onde te esconde? Não está aqui Não é essa Nada aqui Não é essa Não está aqui Não é essa Nada aqui Nem essa Nada aqui Nem essa O cara, ele é muita tumba, mano Desgraçoso Também não É essa Simples como Simples como Jonas, a minha honra Tua honra como soldado? Não me faça rir Tu és livre para quebrar teu contrato Mas eu também sou livre E tenho um gosto selvagem Expressei-me errado, capitã Soube que há uma lista das relíquias que foram saqueadas na tumba Posso levar-te até elas É uma boa alternativa ao templo Não é isso que eu quero Olha nos meus olhos quando falas comigo Tu queres o mesmo que eu? Sim Ótimo Estamos conversados Encontre o tempo E talvez tu consigas voltar vivo What the fuck? É um prazer trabalhar contigo Socorro! Ai fudeu, ai fudeu, ai fudeu Ai fudeu muito Estou Estou